Vamos lá, terceiro. Essa era a parte aqui do nosso vídeo da cadeira de rodas elétrica que eu fiz aqui para o meu pai. Queria reintegrar ele à sociedade e dar uma qualidade de vida melhor para ele. Vou esclarecer a dúvida do pessoal aí que me perguntou. Para esse projeto compensar, para sair barato, vocês têm que comprar o scooter usado, que varia na faixa de preço de R$ 1.300 a R$ 1.600. Você encontra no ALX. E quando vocês forem comprar, compra um com a potência do motor que seja acima de R$ 1.800. R$ 1.800 puxa bem, viu? Meu pai pesa 95kg e puxa ele bem. Mas se você puder comprar um mais forte, melhor, viu? Até hoje ele não deu problema para mim. Eu estou com ele há três anos. E fora o que o dono ficou, que eu não sei quanto tempo o dono ficou, o ex-dono, né? A única coisa que eu acho que vou ter que fazer nele é a bateria, que não está pegando carga, né? Vou ter que trocar. Só isso. Fora isso, eu não fiz mais nada. E outra peça de reposição, você encontra na net. Facinho. Manutenção é super fácil também. No final do vídeo eu vou mostrar como é que é a bateria, como é que é o módulo. São plug, são tudo facinho. Manutenção de freio, igual de bicicleta, não tem segredo. Projeto aqui, fiz pouquíssimas adaptações, como eu falei no vídeo anterior. Vou mostrar um pouquinho sobre ele, né? Meu pai é dependente do oxigênio, né? Ele depende de um cilindro de oxigênio. Um auxílio aí para o pulmão, para ele poder respirar melhor. Mas ele anda normal, como se fosse uma pessoa normal. Aí a adaptação feita. É isso aí, ó. No final do vídeo eu vou mostrar também ele andando, ou vou mostrar no começo, não sei. Aí vocês vão ver aí. Meu pai é bem pesadinho, puxa ele bem, viu? Na hora que vocês forem comprar, não esquece, hein? Compra de 800 para cima, viu? 800, olha lá. O meu é Tio Dog. Tem outras marcas aí, mas todas são parecidas. Aí, se vocês poderem compartilhar com parentes, com amigos. Mesmo que não tenha ninguém na sua família que precise. Compartilha no vídeo aí, que você vai estar ajudando uma pessoa que realmente precisa, que realmente precisa de ajuda. E tenho certeza que esse projeto vai ajudar, viu? O custo-benefício dele foi ótimo. Foi baixíssimo em comparação a uma cadeira de rodas elétrica aí, que vende no mercado usado. Esse aqui, custo final, tudo, tudo. Cadeira de rodas, scooter, tudo saiu por R$2,300. Esse projeto aqui, olha. Ficou bem bacana, bem legal, bem feitinho. Não tem perigo de virar nada, olha. Como vocês podem ver, olha. Eu estou puxando bem forte, olha. Ele não tem perigo de capotar nada. A autonomia dele depende da velocidade que a pessoa vai andar, né? Ele tem três velocidades aqui no acelerador. E você vê qual realmente é a necessidade sua. É isso aí, obrigado. Espero ter ajudado aí. Quem puder compartilhar, compartilha aí. Dá um like, ajuda aí o canal. A divulgação desse vídeo aqui. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho aqui sobre o scooter, né? Sobre a manutenção dele aqui, ó. Como eu tinha falado, ó. Tudo plug, ó. Facinho de mexer, ó. Tá vendo? Ai, nossa, aqui se arranca. As baterias, ó. São três baterias, ó. Tudo facinho, ó. Uma cinta para segurar as três. Olha, ó. Os plug para conectar. Aqui o módulo. Tudo facinho de trocar, ó. A pinça, que nem eu falei, era a pinça de bike. Na frente também, ó. Facinho. Rapidinho, ó. Você pode tirar. Colocar, ó. Fácil, rápido. Não tem segredo. Comprar a peça, tirar, colocar, conectar e acabou. Nada. Decidi colocar o plug aqui no cantinho. Aí, ó. Só conectar agora. Pronto. Terminado. Pronto. 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 Obrigado.